Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bem-vindo, Lia Michel. Lia Michel. Eu só assisti até aqui. Olha o vibrato dessa mulher. Você vê que ela quase conversa, quase fala e em seguida canta. Musical, né? Reparem aqui o uso do som da respiração. Ela precisa respirar naquele trecho, mas ela usa o som da respiração como interpretação. Quem fazia muito isso era Elis Regina. I'll go away When I know I'll come back On my knees someday For whatever my man is I am his Forevermore Oh my man, I love him so He's Forevermore Eu penso o tempo todo aqui em saúde vocal. O que eu estou ouvindo é uma voz saudável. Tem um detalhezinho aqui? É difícil reproduzir de propósito. Sai às vezes. Você vem cantando e aí entre uma palavra e outra, né? Quando você tem consoante com vogal assim, aí faz uma coisa do tipo Não é desafinado. É como se colasse, tivesse uma coisa colando e de repente sai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apenas por observação, né? Eu vou mostrar pra vocês prestar atenção nisso. Olha na boa. Veio de novo? Não. Vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pro próximo vídeo. Senão esse aqui, a gente fica só nessa música. A distância do microfone. Por que que eu tô falando da distância do microfone? Quanto mais perto do microfone, menos esforço você precisa fazer. Se você sussurrar, se você cantar baixinho, pessoas que cantam com pouco volume, se elas colarem no microfone, o cara lá aumenta o volume do microfone e tá tudo bem. Você ouve tudo. João Gilberto, por que que eu tô assim? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha o tibre! Deixa caretas galavantes. Desculpa. Qual a distância? Toda a voz sobe aqui? Sabe aquela vozinha de choro? Quase desenfeda. Chora não, Fê. Eu não tô podendo, não. Eu preciso de mais tempo. É bonito de ver porque ela vai quase que degustando as palavras, sabe? Dizendo o que tem que dizer, como um ator que tem que dizer o seu texto, mas com sentimento. Não apenas falar as palavras que decorou. Não apenas cantar a letra que decorou ou a melodia que decorou. Mas ter essa carga de sentimento ali, no limite, entre o emocional e o racional. Se você ficar emocional demais, você se perde na música, desafina, aquela coisa toda. Se você ficar racional demais, a música fica fria. Então, esse lugarzinho ali, aquela parte onde as pessoas caminham com as músicas que são canções, ali naquele lugar onde elas devem caminhar, que é a mistura entre o que tem que ser feito, o que você tem que fazer, que é cantar a música da forma correta, com a letra certa e tal. O que tem que ser feito e o que você pode dar para contribuir para aquele pedaço da música. E é tão bonito ver ela quase que conversando e sendo sincera no que está falando, no que está cantando, no caso. Aqui uma pequena crítica, porque o vídeo está aqui, que é ela cantando Don't Stop Believe, que eu acho que não tem a ver, eu acho que virou um balai de gato. No mesmo show que ela canta uma canção como essa música da Adele, e ela coloca Don't Stop Believe, sei lá, eu acho que tem coisas que não vão funcionar muito bem com a voz dela. E o público também. Meu Deus do céu! Do Vozes Extraordinárias ao Desafinação Bizarra, em um segundo. Mas não é ela que está desafinando não, tá? É alguém que está aqui na plateia. Aqui, porque eu estou imaginando que tem gente aqui, né? Aqui, eu estou vendo aqui no monitor. Esquece esse vídeo. Não tem esse vídeo aqui. Esquece que esse pedaço existe. Mas é bom a gente tocar nesse assunto. Existem músicas que não vão combinar muito com a voz, né? Porque ela tem essa característica de canção, de voz para canções, de voz de musical, de voz para desenhos animados super produzidos, com aquelas músicas maravilhosas, tipo Let It Go, etc. Então, fica difícil dissociar ou desassociar, não me lembro mais, dissociar a pessoa, o timbre de voz, a maneira de cantar, e jogar numa música, num pop, jogar num rock, que é o que ela está querendo fazer aqui. Muito bem, vamos ver um pouquinho sobre ela aqui, saber um pouco sobre a história dela. Lia Michel, de Nova York, nasceu no dia 29 de agosto de 1986. É uma atriz, cantora, compositora e escritora. Conhecida por sua interpretação como estudante Rachel Berry, né? Porque deve ser do Glee, não é isso? É, da série de TV Glee. E tem uma outra série de TV chamada Scream Queens. Essa eu não conheço. O Glee, eu conheci alguma coisa, mais por causa das músicas dos anos 80. Lia recebeu a aclamação da crítica por sua atuação como Rachel, que é a do Glee, recebendo duas nomeações ao Globo de Ouro, como melhor atriz em série de comédia ou música. Muito bem. Foi no ano de 2010 e 2011 que ela recebeu essas duas indicações. E uma nomeação para o Emmy. Ó, que interessante. Em 2013, Michel lançou seu primeiro livro, intitulado Brunet Ambition. Ele foi lançado mundialmente em 20 de maio de 2014 e fez sua estreia na lista do New York Times Best Seller List Número 3. Tá podendo, hein? Tá podendo, hein? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, ela tem vários prêmios, várias indicações. Lia começou a trabalhar profissionalmente como atriz infantil na Broadway. Tava na cara que era na Broadway. Fazendo Os Miseráveis, Les Miserables. Fazendo Racktime. Fidey Rondeluff é o violinista do telhado, não é isso? Lia Michel assinou o contrato com a Columbia Records como uma artista solo em 2012. Seu primeiro single, Cannonball. Ah, vamos ouvir Cannonball, se já não passou aqui e eu não prestei atenção. Vamos ouvir Cannonball, que é o seu primeiro single. Aqui, ó, rapidinho. Uma passagem de voz de um timbre pra outro. Depois de um tempo. Aqui. De novo. Aqui. Beleza, foi bom isso ter acontecido. Eu vejo a voz dela funcionando muito mais nesse tipo de música, com esse tipo de interpretação, do que essa anterior. Vamos ver a diferença da voz na anterior, né? Eu vou ouvir com aquela música pop ali, que tal. Aqui, ó. Ela não me chama tanto a atenção aqui. Que chão. Ah, lembrei de uma música. Lembrei de uma música que a gente tem que ver. Que, pra mim, combina muito com a voz dela, mas não tem ela cantando o tempo todo. Irene Cara, essa aqui. Irene Cara, Out Here On My Own. É ela. É. Eu acho que combina muito com a voz dela, essa música. Isso é o Glee, não é? É porque eu não assistia, eu só ouvia as músicas de vez em quando. Bom, é isso aí. Achei a música que eu queria achar com a voz dela. E ela realmente fez parte dessa música em algum momento lá do Glee legal. Eu sei que tem um monte de música legal que a gente poderia colocar aqui. Vocês conhecem melhor do que eu o repertório de Lia Michel. Mas uma hora esse vídeo precisa acabar. Então fica aqui registrada a nossa homenagem a Lia Michel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa aí embaixo o seu comentário. Aqui embaixo na descrição tem um monte de conteúdo. Tem um monte de exercícios de canto pra você fazer. Tem uma tirinha branca que passa aqui de vez em quando. Tem uns vídeos também. E vão aparecer umas janelas aqui. Que você pode clicar pelo seu celular e pelo seu tablet. Vídeos engraçados, vídeos divertidos, temas variados sobre música. Porém, o conteúdo mais importante desse canal são os exercícios de canto. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.